Olá, seja bem-vindo a mais uma apresentação sobre o desenhador MVC. O objetivo desse vídeo é mostrar como instalar o desenhador no TDS. Para instalar o desenhador, você precisa de alguns requisitos. O primeiro é estar com o TDS atualizado. Se você não estiver, primeiro atualize o TDS e depois instale o desenhador. Do contrário, a ferramenta não vai funcionar corretamente. O segundo pré-requisito é que o ambiente que você estiver utilizando do Proteus tem que estar atualizado com o último pacote de Lib disponível no portal do cliente. Agora vamos partir para a instalação. É muito simples. Vem aqui em Ajuda, Instal New Software. E aí você coloca esse link, que é o link de instalação do desenhador. Importante, a opção Group Items by Category tem que estar desabilitada, senão você não consegue ver aqui o desenhador. E a opção Contact Outdate Sites tem que estar checada, porque durante a instalação vai ser feito download de um outro plugin que o desenhador utiliza. Então, se você não deixar essa opção marcada, você não vai conseguir instalar. Então, você vem aqui, seleciona o desenhador, clica em Avançar, Avançar novamente, Aceita os termos de licença, Concluir. Agora, é só aguardar a instalação. Olha, eu vou adiantar o vídeo, porque demora um pouco para instalar. Então, é só ficar aguardando, não tem segredo. Ao fim da instalação, o TDS sempre pede para... Está instalado o desenhador. Ah, você quer ter certeza que está instalado? É fácil. Você vem aqui em Ajuda, sobre Detalhes da instalação. Está vendo que aqui tem o desenhador MVC e a versão? Está instalado. Se não aparecer aqui, então houve algum problema, aconteceu alguma coisa, e você vai ter que reportar na comunidade. Esse vídeo mostrou como instalar a ferramenta no TDS. E até a próxima! Tchau!